E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu tô toda feia, meu Deus. Gente, tô indo pra escola hoje. Primeira vez que eu tô indo pra escola depois da quarentena. E eu tô assim... Vou deixar o emoji da minha reação. Eu tô, tipo, muito... Nem sei explicar. Tô com a minha blusa da formatura. Nossa, minha cama é bagunçada, não, ninguém. Acabei de acordar. Minha blusa da formatura e com a minha bolsa. Mas, pera. Uau, minha bolsa. E é isso, gente. Tô muito animada. Mas eu tô com medo. Nossa, minha cara tá toda estourada. Mas é a vida. Uau! Tem assim, bem menininha. E... Meu tênis. Nossa, tá tudo bagunçado aqui, gente. Mas é a vida, entendeu? Não vou arrumar só pra gravar. Porque é rodiga do dia. Eu tenho pra escola pro meu pai, porque ele que me leva. E é isso. Porque, observação, minha mãe não acorda cedo. Pra me levar pra escola. Meu pai nem lembrou o caminho direito. Pra vocês terem uma noção. Que eu fiquei 70 décadas sem ir pra escola. Não só eu, como todo mundo, né, galera. Uma pena. Nordicão de Inglaterra. Que stepsil e por trás. Stay sandwich! Solein! Amém. lem, tremendo. Ya, amém. Olha a rua, a câmera foi para a quadra Quem amou, quem amou A Gil já foi na quadra, gente Sempre quis ser blogueira Meu professor está filmando a aula online A gente está com o pé na areia Quem amou, quem amou, praia A Gil vai fazer um negocinho de novo Essa está filmada agora A Gil vai fazer um negocinho de novo A gente estava blogando na aula online A história do professor Vai, agora vai, Ana Não amei a experiência desse negócio de máscara É horrível E é isso Então, gente, acabou a aula agora E eu estou indo com as minhas na minha sala Em um lugar para comer aqui perto Enquanto eu espero a minha mãe E é isso A aula foi do jeito que eu gravei para vocês Então, depois eu tive aulas de outras matérias Dentro da sala de aula Mas foi normal Agora minha mãe vem me buscar E eu estou indo comer com ela Em algum restaurante perto da minha escola Para a gente ir almoçar E foi esse vlog, gente Esse foi meu dia na escola Espero que vocês tenham gostado